O ato de doar é uma das formas mais preciosas de demonstrar amor ao próximo e gratidão a Deus. O CESP, Centro Social Pai Eterno, é um exemplo real do que pode acontecer quando se tem carinho pelos mais necessitados. O CESP é uma instituição de amor e evangelização mantida pelos missionários redentoristas, em especial pelo Santuário Basílica de Trindade e pela Associação Filhos do Pai Eterno. Diariamente, mais de 120 crianças e pré-adolescentes de 3 a 12 anos de idade recebem apoio socioeducacional. Os trabalhos são voltados para que as crianças tenham uma infância valorizada. A educação é pautada na fé, no aprendizado dos valores cristãos e, principalmente, no respeito aos pequeninos. A vontade dos devotos permite que o CESP seja um lugar de acolhimento, onde as crianças recebem 4 refeições diárias. E isso proporciona tranquilidade a dezenas de pais carentes que necessitam de local adequado para deixarem os filhos enquanto buscam sustento do lar. Somente com o compromisso e apoio dos devotos do Divino Pai Eterno, é possível ver a esperança brotar no olhar e no sorriso de cada criança atendida pelo CESP. Esses gostinhos alegres e saudáveis são frutos de colaborações recebidas dos fiéis que fazem parte da AFIP, que têm muito amor no coração e sabem dividir com os mais necessitados as bênçãos que recebem de Deus. Ajude a fazer com que sorrisos como estes se multipliquem por todo o Brasil. Para agradecer todo o carinho, sorrisos assim valem muito mais do que palavras. Venha também fazer parte desta família de amor. Seja um membro da AFIP. Ligue para a 0 operadora 62-3506-9800.